O prefeito aqui de Campina Grande, Romero Rodrigues, participando desse fórum de debate com os empresários da Paraíba inteira, Romero, qual a importância desse evento aqui na cidade? Primeiro, é um prazer muito grande, Campina Grande receber a Paraíba inteira, um debate que é sempre muito estimulante, que tem tudo a ver, inclusive, com a vocação de Campina Grande, que é uma cidade vocacionada para o comércio, para a indústria, para o setor de serviços, para o empreendedorismo. Essa é a vocação de Campina Grande. Imagine a alegria nossa, que sempre se renova a cada encontro como esse. Então, feliz por estar participando e também pela Federação da CDL e a CDL ter confiado na parceria da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Então, para nós é uma honra muito grande e espero que a gente consiga aprender um pouco mais nas palestras que irão acontecer durante toda a manhã do dia de hoje. Aliás, são vários palestrantes do Brasil inteiro que certamente cada um vai contribuir com sua experiência, às vezes empresarial, às vezes sua experiência política, às vezes a soma da política com a experiência empresarial e eu acho que será um aprendizado para todos nós. Campina Grande é referência tecnológica. A importância também de ser esse polo de referência para esse evento estar acontecendo? Sem dúvida. Campina tem essa característica. Campina, além de ser um polo de saúde, tem essa vocação que falei para a questão do setor comercial e industrial e na tecnologia por conta das nossas universidades. Nós temos, são 18 universidades na cidade, universidades públicas, a exemplo da UFCG, da UEPB, do Instituto Federal de Educação e mais outras várias universidades, que aliás, formam o grande patrimônio dessa cidade, porque inclusive Campina é uma das cidades do Brasil, veja bem, que tem mais doutor por metro quadrado. A gente exporta talentos. Então, assim, estimular a economia é você também, de certa forma, criar ambiente para, ao invés de você estar exportando esses talentos, manter esses talentos, essas inteligências, pessoas que se formam nas nossas universidades, trabalhando aqui próximo de cada um de nós. Romero, um dos entrevistados é o prefeito de São Paulo, João Dória, que inclusive é do seu partido. O senhor vem assessoriar ele aqui nesse momento. Qual a importância também dele nessa presença aqui? Eu acho que Dória é um primeiro, antes de político, empresário bem sucedido, né? Ele tem feito uma gestão inovadora em São Paulo, de fato serve de exemplo. É verdade que São Paulo tem uma característica um pouco diferente da nossa, né? Ele tem conseguido algo que, assim, eu inclusive acompanhei em uma visita que fiz a ele, uma forma bastante exitosa de você realizar ações na cidade, que é em parceria com a classe empresarial. Lá tem grandes megas empresários que podem, de certa forma, contribuir, realizar até, às vezes, parcerias financeiras que possam, de certa forma, contribuir com o desenvolvimento da cidade. Então é um modelo legal que pode ser aplicado aqui, não talvez na mesma proporção, mas numa medida menor, numa proporção um pouco inferior, que possa dar certo aqui em Campinim e, evidentemente, no Brasil inteiro. Então eu acho que ele é um cara que tem feito algo de forma diferente e que, de certa forma, é uma referência positiva para todos nós. Para encerrar, Romero, rapidamente, como é que o senhor vê o seu nome sendo desventilado para o governo do Estado? Olha, a gente veio com alegria, claro, com os pés no chão, focado nas questões administrativas, não podemos perder de vista isso. Mas a gente fica feliz, eu acho que estimulado a continuar trabalhando. Primeiro foco nas questões administrativas e no compromisso com a cidade, mas eu acho que, graças a Deus, a gente conseguiu fazer com que a nossa gestão ecoasse um pouco mais distante, além das fronteiras de Campinim e Grande, e isso serve de estímulo. Evidentemente que, eu falei para o partido que, se precisar do nosso nome, ele está à disposição para disputar as eleições de 2018, mas com tranquilidade, sem imposição, com cautela e, primeiro, cuidando do dever de casa, que são as atenções necessárias para a administração municipal. Tchau!